O que há em curso é exatamente mais uma etapa do golpe que começou no ano passado. Querem interditar a possível candidatura do presidente Lula. Vejam vocês que onipotência tem esse juiz de Curitiba. Ele quer sozinho, com uma canetada, caçar o voto de milhões e milhões de brasileiros que desejam eleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como pode alguém se avorar tamanha disfarçatez para representar o início de um processo que nós sabemos que vai dar na tentativa de enquadramento do presidente Lula na chamada ficha suja? Agora, esse cidadão se acha dono do voto popular. Não tem a humildade, não tem a humildade de chegar agora ao final e dizer as minhas suspeitas realmente eram infundadas. O grande magistrado, o grande juiz é aquele que sabe decidir, levando em conta os fatos, as provas e não meras convicções. 78 testemunhas, várias delas de acusação, inocentaram o presidente Lula, que não é compreensível, é que a justiça e alguns promotores, porque não são todos os promotores nem o Ministério Público como um todo, haja vista a desautorização que o Supremo e que o Procurador-Geral da República por mais de uma vez fizeram ao Grupo da Lava Jato de Curitiba. Grupo da Lava Jato esse, que criou até certos, permitiu que fossem criados certos neologismos na língua portuguesa. Um deputado nosso do PT, da Câmara dos Deputados, criou o neologismo da lanhar, ou seja, é tentar condenar sem provas, condenar por razões políticas, condenar por idiosincrasia, condenar para impedir que o povo brasileiro tenha o direito de escolher livremente o seu presidente da República. Poucos dias nos separam da decisão do senhor Moro. Senhor Moro, seja humilde, baixe a sua arrogância, reconheça para o Brasil que errou ao acusar, porque o seu papel não era acusar, mas assumiu esse papel e assumiu o papel de acusar injustamente um cidadão de bem. Não há como condenar o presidente Lula. Faço, em nome do povo brasileiro, um apelo ao juiz Sérgio Moro. Julgue com independência, julgue pelas provas, julgue pelo seu saber jurídico, não julgue pela política, não julgue pela ideologia, não julgue por fatores que estão extrapolando o que é um processo judicial. Isso é o que o Brasil quer, admitir que errou e fazer justiça apesar do erro. Essa sim é uma grande qualidade que os magistrados devem ter.